Música Bem vindo galera Para mais um vídeo no canal Aqui Paulo Cardoso falando Galera Hoje a introdução é com esse Com essa Volvo 12 machos galera Top demais hein Olha só Que Volvo linda galera Meu Deus do céu Que legal hein Galera 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 é o seguinte Hoje eu peguei uma Uma carga para o destino de Santa Cruz O que que é A Santa Cruz É aquela estrada que tem aquela ponte Difícil de passar galera Mas galera Como que aqui é desafio Vamos tentar desafiar galera Vamos tentar passar lá Entendeu Top demais Olha galera Que legal hein Galera então fica assim Beleza Vamos lá Aqui no mapa Está assim ó Olha lá Nós estamos aqui em São Paulo Não é muito longe Viu galera Porém A estrada lá É a fazendinha agro O que que acontece Ela tem uma pontinha Difícil de passar Difícil de passar Entendeu Tem que sair da estrada Pegar uma estrada de chão E uma pontinha lá Muito difícil Viu galera Mas Vamos desafiar Nós mesmo Beleza Vamos junto galera Galera ó Esse daqui Esse aqui ó Olha só Que bacana Que bacana Que é esse caminhão Galera Esse caminhão Está zero bala Galera Olha só Que tamanho Olha lá O retrovisor Eu coloquei aqui Na carreta O que que acontece Deixa eu ver Olha lá Deixa eu só ir um pouquinho Mais para trás Só para mim ver O retrovisor Está vendo Isso aí galera Isso aí Galera Tem que ajustar Tudo antes Que você for sair Tem que ajustar Banco Tem que ajustar Tudo Entendeu Por que Porque faz parte Da trajetória Tá bom Olha lá Já está Já está em Ah galera Deixa eu mostrar Para vocês É que agora Está escurecendo Mas olha lá Galera Olha o que que nós estamos Carregado de aveia Galera Pensa numa carga Top essa Quer ver Olha só galera Ele tem O zeixinho Ali Meu Deus Top demais Está escurecendo Não dá para ver Muito bem Mas galera Quando nós Chegar lá Quando clarear Galera Aí eu mostro Para vocês certinho Tá bom Beleza Vamos lá Então É galera Vamos sair aqui É grande Ó Que minhoca Ah lá Vamos ter que pegar Aqui Galera Eu não sei O que vai acontecer Nós estamos Saindo aqui Com destino Para Santa Cruz Porém Eu te falo Vai ser desafiador Olha que lugarzinho Ruim já Para essa carga Gigantesca É perigoso Enroscar Hein galera Olha o peso Que está Ela até Chacoalha Vamos lá Para Santa Cruz Galera Galera Lembrando Que hoje É uma Sexta-feira Galera Entendeu Agora são Quinze Quinze Para as oito Dez Para as oito Praticamente E vamos Nessa Olha o avião Lá galera Olha só Que top Um aviãozão Subindo São Paulo Né galera São Paulo Tem avião De três Em três minutos Tem até Fila de avião Galera Tem um posto Ali Ali do outro lado Mas eu tenho Que ficar ciente Que eu tenho Que vir para cá Vamos ver Se a gente Para ali Aqui Eu vou pegar Aqui Ah é Aqui Isso ai Galera Pensa numa Carreta grande Ó Valeu Espera ai Depois eu volto Galera Pessoal É o seguinte Eu só saí Do posto Lá E vim aqui Tá bom Olha lá Eu saí Do posto Lá Agora Vinte Para seis Da manhã Entendeu Eu abasteci Deu Quinhentos Quinhentos Quarenta e seis Reais De diesel Agora Eu enchi O tanque Ih Galera O que Que eu ia Falar Ah lá Eu só saí De lá E já vim Aqui Tá bom Só para não Pegar tráfico Beleza Ah lá Vamos subir A serra Do cafezal Só que agora Tá amanhecendo Daqui a pouco Fica claro Galera É o seguinte Ontem Vocês viram Que eu fui Pernoitar Umas nove E pouco Aí eu já fui Direto dormir Galera Sabe por que Porque Eu queria Levantar cedo Mesmo De madrugada Para Ficar melhor Para dirigir Entendeu Galera Galera Olha esse caminhão Aqui Cento e cinco Por hora Na subida Meu Deus Olha lá O velocímetro Lá embaixo Já Caramba Então galera Deixa eu reportar Para vocês Aí eu pensei Será que eu vou dormir Até mais tarde Ou vou fazer Alguma coisa Aí ontem Eu já tinha feito Quase tudo Então Falei Ah vou tocar Embora Porque a viagem É longa Isso aí Galera Vamos lá Estamos no No túnel Da Da subida Cafezal Da serra do cafezal Olha só Que top Hein galera Meu Deus do céu Fizeram um túnel Aqui bem Da hora Mesmo Galera 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 Estamos carregados De aveia Galera Galera Eu vou falar Para vocês Não dá Para afastar Um palmo Dessa carreta Aqui Pensa Numa bichinha Mole Para afastar Eu fui tentar Afastar Lá no posto Galera Do céu Mas não Deu Para afastar Nem E ela Dança Vamos ver Aqui A balança Será Meu Deus do céu Pesagem Vamos ver Quantos quilos Está Galera Olha lá Olha lá Galera Olha os Quilinhos Que está Lá Cinquenta e sete Setecentos Setecentos Um pouquinho Olha lá Cinquenta e sete Setecentos É Galera Cinquenta e sete Quilos Então galera Mas Reportando Eu estava lá Aí galera Eu Eu falei assim Ah Eu não gosto de ficar Levantando tarde Porque aí atrasa E agora Eu dirijo De dia Né Olha lá São oito horas Da manhã Vai dar para a gente Fazer bastante Bastante trecho Entendeu Tem que ir devagar Porque olha Essa carretinha Aqui para virar Mas pensa Numa carretinha Mole Meu Deus do céu Vou ter que Entrar aqui Olha só Que tamanho Top demais Meu Deus do céu Olha galera Que carreta Mais linda Vamos lá Dar a seta Para a esquerda Beleza Não está Vindo Ninguém Vamos andar Né galera Galera Olha só Que top Hein Que tamanho Meu Deus do céu Hein Que legal Hein A curvona Será que é mais um posto rodoviário Pelo amor de Deus Hein Olha Não dá para andar Não Galera Estou aqui no posto rodoviário Eu vou mostrar agora Para vocês O conjunto Olha só Que conjuntinho Bacana Galera Meu Deus do céu Hein Vamos ligar A luz Olha que conjuntinho Olha o guarda Ali que me Que ele pediu Os documentos Para mim Gente Fina Ele Ele falou Que está parando Todo mundo Aqui Galera Top demais Hein Olha lá O conjunto Então Meu Deus Hein Muito bom Hein Vamos lá Então Vamos tocar Galera Galera Meu amigo De sempre Galera Lembrando Que nós estamos Com uma Volvo Nós estamos Com uma Volvo 12 marchas Automática Nós estamos Indo para Santa Cruz Na fazendinha de Santa Cruz Galera Galera Lá vai ser osso Hein Meu Deus do céu Olha só Como que o peso Faz ela Deslanchar Galera Olha só 90 por hora Só Sem pôr o pé É isso aí Que altura Que tem esse caminhão Hein Meu Deus do céu É É É espaçoso Aqui Pra dormir Hein Meu Deus do céu São 11 horas Da manhã Agora Galera Meu Deus do céu É posto É balança É pesagem De novo Meu Deus do céu Hein Olha lá 57 700 Também é um peso Aqui lá Eita Ainda bem que não pararam Só mandaram Pesar Olha o pé de breque O pé de breque Pode passar Eu não quis deixar eu passar Olha Olha Opa Segura Pau Pelo amor de Deus Pau Segura aí Isso aí Pau Vamos salvar aqui Pessoal Porque ó Se não Volta lá Na polícia rodoviária De novo Salvando Senão Tá ferrado Perde tudo O que andou Olha 100 por hora Galera Meu Deus do céu Se não ficar esperto Ali no No velocímetro Ali Olha O bicho da KL Mais anda Vou ligar o freio do motor Vou andar com o freio do motor ligado Sabe por quê? Porque ele segura a carretinha lá atrás 100 por hora Eu não gosto de perder Eu não gosto de sofrer acidente Entendeu? Olha O pé de breque Olha A fazendinha Legal Será que algum dia tem carga aí Para essa fazendinha Galera Galera Top demais Escuta o freio do motor Eu tiro o pé do acelerador Ele quase morre Ele desacelera bem Vamos 100 por hora Tá bom E dá-lhe curva Deixa eu desligar aqui Deixa eu desligar aqui um pouco Eu não gosto muito Freio motor não Eu prefiro gastar Pastila de freio Gastar lona Do que freio motor Fica fazendo um barulhinho Parece que tá O caminhão tá amarrado Vamos gastar lona Depois nós arrumamos Né galera Lona de freio Galera Mas esse retrovisor Ficou bom Dois retrovisor A outra fazendinha Olha só Olha lá Tem um caminhão Descarregando ali Tem um caminhão Vamos lá. Beleza? Vamos nessa galera. Galera, eu vou ter que me contentar com esse monte de polícia rodoviária mesmo. Ele falou que agora é assim. Por causa de... De contrabando. Eles vão fazer isso. Maringá e Dracena. Por enquanto está indo tudo bem, né galera? Olha lá a curva que vai chegar. A curva... A curva aíada. Olha, eu quase nem preciso... Eu nem preciso pisar no freio, ó. Na hora que eu acabo a curva, aí eu acelero. Tá vendo? Isso aí. Olha lá na frente. Hoje está limpo o céu, hein? Meu Deus do céu. O céu hoje está bacana, hein? A vegetação já está verdinha. Olha só. Choveu bastante para cá, hein? A chuva é sagrada, né galera? Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma... Uma salvada aqui. Por quê? Porque senão... O patrão... O patrão fica brabo. Será que é 60 km por hora, hein? Esse pardal? Tá bom. Deixa eu já desligar esse freio motor. Quando você está precisando de mudar de marcha, aí ele amarra. 20 para 4. Eu queria chegar lá na fazendia de dia ainda. Vamos ver. Vamos ver se dá para apertar o pé aqui. Pelo jeito, a entrada já é ali, ó. Olha o pé de breca, ó. Quase, hein? Que sorte que ele teve. Ainda bem que os freios é bom desse caminhão, hein? Olha aí. Por que pé de breca? Porque o pé de breca. Agora nós já vamos entrar aqui. Entrar na fazendinha, né? Ó. Galera, galera. Que caminhão top esse, hein? Meu Deus do céu, hein? Vamos um pouquinho por aqui, galera. Depois na hora que escurecer... Olha lá. O tempo está fechando. Daqui a pouco vamos mandar água, galera. Olha lá as nuvens formando lá no fundo, tá vendo? Até que está tranquilo, ó. Essa carga está boa. Carga de aveia. É, galera. Estamos juntos para mais uma viagem. Olha só. Que bacana que é essa câmera, hein? Meu Deus do céu. Estradinha de terra. Daqui a pouco o açudinho. Uma pedrinha. Olha a poeirinha, ó. Galera, que top, hein? Está escurecendo já. Cinco e dez da tarde. É isso aí, galera. Vamos juntos. Vamos juntos. Galera, galera, hein? Está pesado, hein? Meu Deus do céu. Olha que lugar bonito, hein? O pôr do sol. Até que não está ruim a estrada não, né? É isso aí. Isso aí. Isso aí. Estamos indo para a fazenda de Santa Cruz. É uma estrada nova. Que agora vai ficar até velha. Que agora vai ficar até velha de tanto que nós vamos vir para cá. Aqui é desafiadora a pontinha ali, viu, galera? Por isso que eu gosto de vir para cá. Seis e 15 da tarde. E é isso aí. E é isso aí. E eu cedo, mas... Não deu. Olha o açudinho ali às direitas, galera. Já estamos quase para chegar já. Paulo. Paulo. Paulo, Paulo. Meu Deus, Paulo. O limite aqui é barranco. O limite aqui é o... Blugudum, lá embaixo. É... Não tem limite aqui, não. Aqui não tem limite. É... Isso aí. Ah lá, galera. Chegamos... Na ponte. Na ponte do rio que cai. Olha lá. A ponte. Deixa eu salvar aqui. Galera. Olha que pontinha mais ser vergonha. Meu Deus do céu, hein. Pontinha mais ser vergonha. Eu já caí aqui, ó. Escuta. Os estralos. Os estralos. Eu vou dar uma paradinha aqui. Pra ver como é que tá. Galera, olha lá. É, pelo jeito nós vem vindo reto. Olha lá que chique, hein. Olha que ponte mais... Mais bem feita, né. Meu Deus, hein. Top mesmo, hein. Vamos lá, então. Acabar de chegar. Ó, agora eu tô pegando o jeito na ponte já, hein. Não pode apavorar aqui. Não pode apavorar aqui. É isso aí, galera. Estamos chegando. A poeira que tá fazendo lá, ó. Meu Deus, hein. Oito horas da noite, galera, ó. Horário bom de chegar aqui. Vamos pegar aqui. Opa. Aqui. Olha aí. Será que é pra cá? Galera. Será que é aqui dentro? Ah, não brinca, não. Vamos ver. Não, não é aqui, não. Caramba, hein. Ah lá, eu tô errado. Vamos ter que virar aqui, hein. Será que dá pra virar? Ah, é aqui nos fundos, ó. Ah lá, ó. Chegamos. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. Ó. Prontinho, galera. Vamos descarregar. Aí, ó. O fretinho veio. E nós estamos contentes. Galera, beleza, então? Eu vou ficando por aqui. Beleza? Eu vou pernoitar aqui. E esperar outra carga chegar. Tá bom? Ó, ó. O cara que descarregou aqui, ó. É isso aí, galera. Agora estamos vazios. Valeu. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.